Como folha seca Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova Além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai se apreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoa você Como folha seca Você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe Sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova Além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir de inspiração Pra quem parou de sonhar E a sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai ser testemunho E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoa você E todo choro que foi derramado Falava toda, todo seu passado História nova você vai contar Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda O tempo agora vai sentir vitória Então seja fiel porque chegou a hora A hora de contar um lindo testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai sofrer ele E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoa você A sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho A sua vida vai ser testemunho Pra corações feridos restaurar E vai ser lindo esse testemunho Há muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho Todos verão que Deus abençoa você E vai ser lindo esse testemunho E vai ser lindo esse testemunho Vai ser lindo esse testemunho Amém